Para mim, o que eu preciso para ser feliz? Sinta em minha alma a inspiração Eu vou fazer o que eu expiro e me duvide Eu preciso buscar mais a Deus Eu preciso buscar mais a Deus Para ser um abisso e se prolongue nos dias meus Eu preciso buscar mais a Deus Adeus, riquezas, todo mundo a ver Prêmios efêmeros, meu irmão de vão Prefiro a comunhão, data dos céus Prefiro estar com Deus, com meu Deus em oração Eu preciso buscar mais a Deus Eu preciso buscar mais a Deus Para ser uma bênção e se prolongue nos dias meus Eu preciso buscar mais a Deus Eu preciso buscar mais a Deus